Muito empresário, muito empresário, chega pra mim e fala Conrado, não aguento mais a minha agência, eu contratei uma agência de marketing digital que aquele pessoal é ruim demais, o cara não me entrega o que eu peço pra eles, nunca entendem aquilo que eu tô falando. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então vamos lá. Eu já tive agência, então eu vou falar com muita propriedade isso que eu tô te falando. Eu não só já tive agência por seis anos e meio, como já contratei agência, já briguei com agência, já tive agência boa, então presta muita atenção no que eu vou te falar. Então vamos lá. Primeira coisa, cuidado pra você não exigir da agência aquilo que ela não pode te entregar, tá bom? O que significa isso? Imagina o seguinte, como é que é o modelo de agência hoje? A maioria, não tô falando de todas não, mas muitas agências são pequenas, né? Seis, sete, três, dez caras novos aí de 20 a 30 anos, mais ou menos, que são muito bons em operação de ferramenta, então sabe mexer no Facebook, sabe mexer no YouTube, sabe mexer no Google, sabe gravar um vídeo e tal, e tudo bem, são bons de ferramenta. Mas não tem, na maioria das vezes, não tem a maturidade de negócios necessária pra entender da estratégia do seu negócio. Eu não tô falando de operação. Operação não tem nenhum problema, eu tô falando de estratégia. entender a sua concorrência, entender as nuances do seu público, entender as nuances do seu mercado, quais são os aspectos que só você conhece do mercado, quais são as influências exteriores, será que tem algum produto que tá chegando lá de fora, que tá substituindo a tua solução. Então tem um monte de coisas que são estratégicas, que você, empresário, tem que conhecer. Então quando você chega pra uma agência e fala, agência, nós precisamos vender mais. Ela vai falar, bom, o que a gente sabe fazer? Instagram, vamos fazer Instagram então. Mas talvez não seja Instagram. E talvez não seja vender mais. Talvez você tenha que aumentar, é a tua lucratividade, porque você acha que tem que vender mais, porque tá faltando dinheiro no teu caixa. O teu ticket médio é que tá errado, a tua precificação é que tá errada. Ou então, o teu prolabore representa 30% do faturamento da empresa. Você tá sangrando a empresa, espoliando a empresa. E aí você acha que tem que vender mais, talvez não dê pra vender mais. Talvez você tenha atingido o limite do teu mercado. Talvez você tenha saturado o mercado já. Então tem um monte de respostas que você primeiro tem que conseguir, pra daí você chegar pra sua agência e trabalhar em parceria com ela, pra que você saiba qual a estratégia correta pro seu negócio. E daí você saiba exatamente o que pedir pra agência, sabendo que eles não vão conseguir entrar na estratégia do seu mercado. Raramente, obviamente, que tem agências muito boas. Lógico, tem gente muito boa nesse país. A questão é que a maioria não são pessoas estratégicas. São pessoas operacionais. E tá tudo bem, não tem nenhum problema com isso. Cada um no seu quadrado. O estratégico tem que ser você, que é o dono da empresa. Você que tem que falar, olha, a estratégia é essa aqui. A gente tem esse tipo de público. É isso que a gente tem que fazer. Essa é a mensagem que conecta. Não dá pra brigar com esse tipo de concorrente aqui. A gente tem uma outra solução. A gente tem que falar tal coisa. As objeções são essas. A gente tem que matar essa objeção desse jeito. Tem um monte de coisas. E outra coisa, o meu público, eu tenho uma sazonalidade forte. A minha sazonalidade é em tal mês. Então a gente tem que aproveitar pra comprar ali de antes. Porque senão, depois disso, vai ficar muito caro. Tem um monte de perguntas ali que tem que ser respondidas antes de você operacionalizar. É como você construir uma casa e ao invés de você fazer o plano da casa, você chega pra uma equipe que vai construir a casa e fala construam uma casa. Eu falo, cara, mas peraí. Beleza, mas qual é a casa? Qual é o tamanho da casa? Empilhar o tijolo, construir a parede, alinhar. Isso a gente sabe, mas a sala vai ser de que tamanho? Eu construí ela virada pra onde? Você deseja construir ela no fundo do quintal, no terreno, ou na frente? Ou no centro? Vai ocupar o terreno inteiro ou não? Tem muita coisa que você tem que falar. Senão, não dá pra agência adivinhar ou descobrir coisas que são inerentes ao seu negócio e ao seu mercado, que só você sabe e que muito provavelmente nem sua equipe sabe responder, que dirá um terceirizado. Então esse é o primeiro ponto. Então, a estratégia é tua. Eu costumo falar o seguinte, a estratégia é de quem paga os boletos. Quem paga os boletos é você. Você dono, você dona é quem paga os boletos. Então, você que tem que entender da estratégia. O que é estratégia? Estratégia é o que fazer. Estratégia não é o como fazer. Ah, vou fazer uma estratégia de Instagram. Não, Instagram, não existe estratégia de Instagram. Existe estratégia do negócio. O Instagram faz parte dessa estratégia. Então, cuidado pra não usar a palavra estratégia de maneira leviana, ok? E uma outra coisa importante também. Não, além disso, só abrindo parênteses, além disso, tem muita agência ruim que não vai nem saber entregar. Eu tô falando que as agências sabem operação. Tem agência que nem operação sabe, porque é um menino que foi no YouTube, fez lá uma sequência de vídeos num fim de semana, na segunda-feira ele abre um perfil no Instagram, fala que é uma agência e começa a prospectar um monte de empresas falando, ó, eu sou uma agência. E muita gente contrata, porque tá desesperado pra contratar alguém que cuide do digital, porque a maior parte das empresas não tem o domínio disso. E, obviamente, que você vai cair numa armadilha. Então, toma muito cuidado. Tem agências boas? Lógico que tem. Mas tem muita agência ruim. Muita. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que cuidar da estratégia. A estratégia é o que fazer, não é o como fazer. Como apertar o botão no Instagram pra fazer uma campanha? Não, isso aí você não precisa saber. Isso aí tem gente de operação que sabe fazer muito melhor do que eu, você e muita gente juntos. Um cara sabe fazer muito melhor. Então, não é isso. Você é dono. Então, você tem que saber a estratégia do negócio. O que é estratégia? O que é fazer? Mas vamos entender melhor. Estratégia é alinhamento. O que significa isso? Alinhamento é você alinhar os elementos que compõem a sua estratégia. Por exemplo, público. Pra qual público que você vai vender? Vai ser pra mulheres de 25 a 35 ou mulheres de 35 a 45? Ou vai ser pra homens? Ou vai ser pra mulheres casadas ou solteiras? Vai ser pra quem tá de São Paulo ou quem tá em Aracatuba? Vai ser pra quem mora em apartamento ou em casa? Vai ser pra quem tem pet ou quem não tem pet? Pra quem tá na urgência do preço ou pra quem tá tranquilo? E aí? Pra quem que você vai vender? A partir do momento que você escolhe o público, você vai pro produto. Que produto que você vai vender? Ou serviço, né? Você vai oferecer um produto mais caro ou mais barato? Qual vai ser? Aquele que entrega em casa ou o que a pessoa tem que me buscar? Depois disso, qual o preço desse produto? Você vai precificar um ticket mais alto ou mais baixo queimando a margem pra atrair mais gente? Pra, a partir daí, você fazer um upsell ou ganhar mais clientes, ter mais aquisição de clientes? Isso aí é uma estratégia. Diminuir o preço quase a ponto de ter prejuízo ou se bobear tendo prejuízo? Pra você atrair muita gente. Pra depois fazer upsell, quer dizer, vender outras coisas, upsell, cross-sell, ou fazer segunda venda pra aumentar o LTV, que é o Lifetime Value, né? Isso é uma estratégia. Muita gente usa essa estratégia. Mas uma estratégia diferente é você falar o seguinte. Não, eu vou vender só produto premium porque eu quero aumentar a lucratividade. É uma outra estratégia. Uma campanha, uma mensagem, um anúncio vai seguir uma estratégia. Uma outra campanha vai seguir uma outra estratégia. Então, você tem que saber qual é o preço. Qual é a mídia? Você vai anunciar no Instagram ou no YouTube? Ou no Google? Ou no Facebook? Ou no LinkedIn? Ou em outdoor? Ou em revista? Ou em... Não adianta chegar e falar o seguinte. Agência, anuncie esse produto pra mim. Tá, mas qual é o público? Qual é o preço? Qual é a estratégia do negócio? Me fala exatamente o que eu tenho que fazer, porque talvez eu vá fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer e não está casado com o plano estratégico da sua empresa. E plano estratégico não é só pra empresa grande, não, tá? Você tem uma empresa que fatura aí 10 mil reais por mês, pequena. 2 mil reais, 5 mil reais por mês. Se você não tiver estratégia, você nunca vai passar desse faturamento. Você nunca vai chegar nos 300 mil, 1 milhão, 5 milhões, 20 milhões, 10 milhões por mês. Por quê? Porque você não tem um plano estratégico. Você não enxerga a longo prazo. E plano estratégico não é aquele calhamaço de folha que não serve pra nada. É você saber pra onde você está indo. E como você vai alinhar os elementos. Qual a mensagem? A mídia, né? Eu falei da mídia. Qual a mensagem? Qual a mensagem? Você vai falar de preço? Vai colocar um depoimento de um cliente satisfeito? O que você vai fazer? E além disso, pode não ser anúncio. A mídia, anúncio, né? Pode ser simplesmente você pegar todos os elementos e falar o seguinte. A única coisa que eu vou mexer aqui é preço. Vou aumentar o preço. Ou então a única coisa que eu vou mexer é público. Vou deixar tudo igual, mas vou anunciar pra homens casados ao invés de homens solteiros. Ou então a única coisa que eu vou mexer é a mensagem. Ao invés de eu colocar uma mensagem de status, vou colocar uma mensagem de durabilidade. Mas realmente todo o restante continua igual. Isso é estratégia. Se você, dono, não tem essa visão clara de pra onde você gostaria de ir e qual o caminho que você vai escolher pra chegar lá, não tem como exigir isso da tua agência. Talvez ela não seja ruim. Talvez ela seja. Tá bom? Talvez ela seja muito ruim. Ok. Mas talvez ela não seja. Talvez o problema seja é que você está pedindo dela alguma coisa que ela não consegue te entregar pelo modelo de negócios dela. Seis, sete rapazes cuidando de 40 empresas de indústrias completamente diferentes. Cara, não tem como esses caras entender da estratégia de mercado de cada uma dessas indústrias, de cada uma dessas empresas. que dentro de uma indústria tem muitas estratégias também. Não tem como. Você está exigindo dela uma coisa que ela não consegue te dar. Você tem que aprender. Você tem que definir isso. E daí você trabalha aumentando muito mais o teu escopo de conhecimento de mercado. Você gera mais conhecimento. Você entende melhor o caminho. E daí você fala, agência, é pra lá que a gente vai. Eu tenho certeza que aí a tua agência vai se transformar em uma boa agência. Por quê? Porque você vai falar exatamente pra onde que vocês estão indo. E indicador. E cobra, lógico. Indicador, 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 indicador. Ah, mas peraí. Qual foi o preço do lead? Por que foi esse preço? Por que semana passada estava tanto e agora aumentou? Mas peraí, a taxa de conversão foi baixa. Opa, peraí. Mas meu vendedor aqui está errando. Não é agência. Mas será que o lead está qualificado? Não sei. Vamos ver a pergunta de qualificação. Por exemplo, eu tenho uma pergunta de qualificação pra qualificar o lead, que é qual o faturamento mensal da sua empresa. Até 10 mil, 10 a 30, 30 a 50, 50 a 100, acima de 100. Então, dependendo do percentual de leads em cada faixa que vem em uma campanha naquela semana, eu sei que aquela campanha está boa ou não, porque eu sei qual é a taxa de conversão dos meus programas em cima de cada faixa de qualificação dos meus leads. E é isso que faz com que, quando eu vou exigir da minha equipe ou até de uma agência, eu fale, eu preciso de mais de 50% dos leads faturando acima de 30 mil reais. Se não for isso, esquece, derruba a campanha e faz outra, porque está errada. Isso é um direcionamento estratégico. Eu vou falar exatamente qual é a qualificação do lead que eu quero. Eu vou falar. E aí a agência vai me entregar, através de uma pergunta de qualificação que fica no formulário da geração do lead. Então, a conversa é um pouco mais complexa do que simplesmente fazer, precisamos vender mais. Não, tem muita coisa que você tem que entregar além dessa frase para a tua agência. Então, talvez a sua agência não seja ruim. O problema é que você não está entregando a ela aquilo que ela precisa para fazer o trabalho dela e está pedindo dela algo que ela não consegue fazer, mas talvez nem ela saiba que não consegue fazer. E ela acha que está fazendo. Isso que é o pior. Então, se você gostou, se você acha que tem algum amigo seu penando na mão de agência, manda esse vídeo para ele. Talvez ele descubra que, na verdade, a agência dele não é tão ruim assim. Então, manda esse vídeo para ele. Vai lá. Manda esse vídeo porque talvez o erro seja seu. ou dele, você ou ele não estão entregando aquilo que, de fato, vai fazer a agência performar bem para a empresa de vocês. Ok? Então, até a próxima aula.